fenômeno é tudo que nos impressiona que transforma o que parecia imutável que vai contra previsões que é grandioso bonito de ver acontecer fenômeno embora pareça passageiro não se engane é algo que pode voltar com maior intensidade homenagem da brama para o fenômeno de ontem hoje e sempre beba com moderação